Gente, respaldadas por uma decisão liminar do Tribunal de Justiça aqui do Mato Grosso do Sul, 400 famílias permanecem morando em uma área particular de 12 mil metros quadrados na saída de Três Lagoas para a Brasilândia. O terreno pertence a uma empresária de Aracatuba, no estado de São Paulo, e esse terreno foi invadido no começo de 2018 por dezenas de famílias. Atualmente, de acordo com o líder do movimento, o Erasmo Carlos, 400 famílias moram no local. Não tem decisão ainda, estamos com a ação ainda de segunda instância no Tribunal de Justiça do Estado, isso já há dois anos, era para ter saído uma decisão desde a data de 30 de julho passado, quando esses autos estão conclusos ao relator desse processo, da desembargadora Mauri Kuklinski, que é a autoridade competente para julgar o mérito desse agrado instrumento. Então, até então, não temos nenhuma decisão e estamos aguardando esta, por conta de que estamos acompanhando diariamente, porque se perdermos em segunda instância, vamos subir com processos, com recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, e acredito também que a parte contrária fará da mesma forma, ela deve estar acompanhando diariamente isso aí, e se ela perder, eu acredito que ela também vai com recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. É importante salientar, a gente não sabe o que está acontecendo com a parte contrária, eu vi que foram destituídos todos os advogados que estavam fazendo a defesa da parte contrária, a gente não sabe por certo o que está acontecendo, mas acreditamos muito que o desembargador, no mérito desse agravo, ele nos dará favorável para que todas essas famílias que aqui se encontram, como você pode notar aqui, casas já foram feitas, famílias estão estabelecidas, estamos aguardando aí uma decisão judicial, para que nós possamos colocar água através da Sanesul, que é a empresa competente aqui no estado, para que nós possamos colocar energia para esse pessoal todo aqui, para que não haja nenhum tipo de negociatas, de caráter pessoal, que se vislumbre ganhar dinheiro em cima disso aqui. Então, estamos entrando com essa ação agora, nessa próxima semana, já está tudo preparado, e com tudo isso, aguardamos agora, só tão somente uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, e contamos com a decisão favorável. Por enquanto, tem uma decisão liminar de primeira instância, que garante a permanência de vocês aqui, até que saia uma outra decisão? Sim, temos uma decisão já, no juízo de origem, aqui da 4ª Vara Sílvio, da comarca de Três da Goas, e essa decisão nos assegura a permanência aqui, até que seja julgado esse processo, até o trânsito em julgado. Ou seja, enquanto houver recurso, está garantida a permanência de todas essas famílias aqui nesse lugar. Hoje, quantas famílias estão morando aqui, senhora? Hoje nós temos 400 famílias morando aqui já. E vocês já chegaram a procurar a prefeitura? A prefeitura tem interesse em desapropriar essa área? Nós já procuramos a prefeitura, tanto que aparece como parte interessada nesse processo, a prefeitura municipal de Três da Goas. Já verificamos que eles não têm interesse em participar desse movimento, desse processo, em favor dessa população que aqui se encontra. Então, por isso, aguardamos uma decisão de ordem judicial. Enfim, apesar de que estamos também com um processinho administrativo que se chama-se projeto de reurbanização social. O projeto de reurbanização social é aplicado quando, em áreas irregulares, a prefeitura do município pode intervir e até desapropriar a parte. Então, por isso, quanto com essa lei de 2017, que fala das reúbes, nós ingressamos com um pedido também na prefeitura municipal e aguardamos, desde o ano passado, a manifestação do prefeito municipal. Acreditamos que, por conta da pandemia e outras interpéries, e aí veio eleições e tudo mais, talvez não tenha dado tempo da autoridade máxima do município se manifestar em relação. Mas acredito que, agora, até o mês de fevereiro, está chegando a vacina, graças a Deus, e até o mês de fevereiro, o prefeito nos dará uma posição. Ou, talvez, até... podemos fazer até uma passeata até a prefeitura municipal para que nós possamos falar com ele diretamente. que nós possamos falar com ele aqui.